A União Europeia já chegou a um acordo para reduzir o consumo de gás. O encontro ocorre um dia depois de a Rússia a anunciar uma nova redução do abastecimento à Europa. É já a partir da próxima madrugada que as entregas diárias de gás russo à Europa, através do Nord Stream 1, passam a 33 milhões de metros cúbicos, ou seja, 20% da capacidade do sistema. A Gazprom justifica esta nova paragem com mais uma reparação de uma das turbinas, mas a Alemanha rejeita a ideia de que haja qualquer avaria técnica. Berlim afirma mesmo tratar-se de mais um golpe do Kremlin para aumentar a incerteza e ainda mais os preços da energia. No espaço de um mês, a Rússia curtou as entregas de gás ao continente europeu, alegando que o gasoduto não poderia operar em pleno sem uma turbina que está em reparação no Canadá. Moscou ainda apontou o dedo à otada por não ter devolvido a peça em virtude das sanções ocidentais. Depois de uma paragem de 10 dias e de um acordo entre a Alemanha e o Canadá para trazer o equipamento de volta à Rússia, o Nord Stream 1 retomou a atividade na semana passada, mas o fornecimento de gás foi limitado a 40%. Dentro de algumas horas, o abastecimento cai para metade, já com a União Europeia alinhada para reduzir os consumos de gás. Os ministros que tutelam a energia chegaram esta manhã a um acordo que vai acautular a crise energética prevista para o inverno. Inicialmente, Portugal mostrou-se contra o pedido de Bruxelas, mas esta manhã, o ministro Duarte Cordeiro já tinha dado sinal que Lisboa poderia dar luz verde ao racionamento proposto pela Comissão Europeia. Entretanto, a União Europeia decidiu, na mesma reunião, renovar as sanções contra a Rússia por mais seis meses, até ao final de janeiro do próximo ano.